Eu vou pro bar Eu vou pro bar, meu amigo, porque eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Valeu meu amigo turco rapaz, gostei, gostei dessa explicação viu Você soube desenrolar a mulher Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê e curte e faria Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê e curte e faria E se a mulher for me ligar Meu amigo turco eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo turco eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, entenda por favor A música que estourou sem ser lançada Três dias já pipocou no meio do mundo Amigo Turco, sucesso do Raqueiro Vila